Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Renato Bravo reuniu os secretários municipais, algumas autoridades e a imprensa para fazer uma prestação de conta dos primeiros 200 dias do seu governo. Durante a prestação de conta dos seus primeiros 200 dias à frente do governo, o prefeito Renato Bravo abordou temas variados, mas os mais detalhados foram saúde, educação, mobilidade urbana e sobre a arrecadação do município. Nós tivemos um aumento nos primeiros quatro meses, que foi mais o IPTU que fez essa subida, mas o IPTU, como eu disse, nós temos 70% dos imóveis de Nova Friburgo, isso é uma estimativa da Secretaria do Meio Ambiente, que precisam ser regularizados. Então você imagina o que a prefeitura pode estar arrecadando de benefícios sem aumentar o IPTU, aumentando apenas o valor justo em função da quantidade da metragem quadrada. Nós queremos compartilhar com todas as entidades e instituições um formato de novas receitas para o município. O que o município tem que procurar se é autossustentável. O que nós estamos vendo é cada vez menos repasse. O governo estadual não faz o repasse, o governo federal tem feito o que a lei determina. Também foi falado pelo prefeito que dívidas foram deixadas pela gestão anterior e não colocadas na prestação de contas durante a transição. Infelizmente nós tivemos isso, mas também por outro lado nós fizemos o pagamento dessas dívidas dos serviços que foram efetivamente realizados e dos produtos que foram efetivamente entregues. Isso foi cuidadosamente levantado, foi cuidadosamente analisado, retrabalho, reempenho. E acho que é importante que nos próximos anos a gente tenha como meta, na transição, que a gente possa estar fazendo uma transição não só republicana, mas absolutamente correta em termos de dados e informações. Segundo o Renato, na saúde um dos principais projetos realizados foi o sistema de marcação de consultas e na área de cobertura das unidades de saúde. Uma questão da saúde importante foi o CISREG, a marcação de consultas via informática, que isso acaba com as filas que são desumanas. É uma vitória sem dúvida nenhuma. A regularização desse sistema é fundamental para que ele possa ser ampliado cada vez mais. Um outro fator também é a área de cobertura das unidades básicas de saúde, que nós fizemos um estudo intenso esses meses para saber se contemplava bem toda a região de Nova Friburgo. E ela foi contemplada, como eu citei ali, o caso de nós fazermos na Fábio Kipur, uma unidade básica de saúde para atender Ponte da Saudade, Perecer, Catarsione, mas também no Jardim Ouro Preto para nós atendermos o Jardim Lândia, o próprio Jardim Ouro Preto e o bairro Rui Sanglar. Feito isso e com as 207 contratações, através de um projeto que a Câmara aprovou por unanimidade, dos agentes de saúde e fazendo com que a gente possa intensificar os trabalhos, nós vamos conseguir muito êxito nos atendimentos básicos de saúde dos postos de saúde. Também eu queria registrar que, apesar do prédio do Raul Sertão ser um prédio de mais de 90 anos, nós fomos corajosos de fazermos a reforma da lavanderia, a reforma da cozinha. Agora estamos iniciando, nunca foi feita a reforma do telhado. O que origina aquelas infiltrações é o telhado mal costurado, mal resolvido e também a parte de recepção. E, logicamente, o grande sonho que nós prestes a realizar, que é a retomada das obras para a construção do TI pediátrica, a única na região e, além disso, também do CTU no prédio anexo do Raul Sertão. Um outro tema abordado foi a mobilidade urbana. Na área de mobilidade urbana, nós vamos fazer várias pequenas intervenções. Pegamos o plano de mobilidade urbana, o plano diretor, estamos analisando. Com a vinda da nova empresa da FAOL, que tem novos compradores, nós vamos também entrar em contato para que a gente possa fazer o uso racional do ônibus. Nós temos algumas linhas que podem ser ampliadas, outras que podem ser anexadas. E esse é um sistema que a gente tem que costurar permanentemente. Porque, mesmo, nós estamos conversando aqui e o número de veículos já aumentou na cidade. Porque a compra, a indústria automobilística não para de crescer. E pequenas intervenções, como mudanças de sinais, como mudanças de mão de rua, o estacionamento rotativo, que é vital para esse bom resultado. E, logicamente, que a gente também quer criar uma linha circular central, diminuindo e fazendo a conexão com todas as rodoviárias para que a gente tenha o menor número possível de trânsito pesado no centro da cidade.